Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhor e Seu Inglês. Eu sou o professor Newton e junto com a professora Erika, nós damos aulas particulares e personalizadas de inglês por Skype ou WhatsApp, focadas em conversação a preços acessíveis e para todos os níveis. Faça uma aula experimental gratuita! E vamos agora para a nossa dica de inglês de hoje. Veja, você sabe como usar os verbos hire and fire? To hire significa contratar. Exemplo, nós precisamos contratar mais pessoas. We need to hire more people. Ele foi contratado por aquela empresa. He got hired by that company. He got hired by that company. Very good! Very good! To fire significa demitir. Eles demitiram todo mundo do meu departamento. They fired everyone in my department. They fired everyone in my department. Very good! Ela estava com medo de ser demitida. She was afraid of getting fired. She was afraid of getting fired. Very good! Agora faça uma frase com hire and fire aqui embaixo nos comentários e melhore seu inglês. E se você gostou da nossa dica de inglês de hoje, dê um like e se inscreva aqui no nosso canal Melhore Seu Inglês. Transmitimos aulas ao vivo aqui no YouTube nas sextas e sábados à noite. Confira! E siga o Melhore Seu Inglês no Instagram, no Facebook e procure pelo Melhore Seu Inglês Podcast no seu programa de podcast. Very good! Para aulas de inglês por Skype ou por WhatsApp, individuais, focadas em conversação e para todos os níveis, basta entrar em contato comigo ou com a professora Erika. Fica aqui um grande abraço! And see you next class!